Aqui vem o Boom Shakalaka! E o Alberto, que é um dos apoiadores do Big Shot Pod, ele me mandou um link com uma sugestão de vídeo para o Boom Shakalaka, que é uma cruzadinha da NBA, com informações da NBA, aquelas cruzadinhas que nem os americanos fazem, né, que é um quadrado grandão e tem que ir preenchendo vertical e horizontalmente, e é o que eu vou fazer. Eu não abri o link ainda, porque ele falou que se eu abrisse o link eu já ia ver algumas das perguntas e talvez fosse roubar, então eu vou entrar no link agora e fazer em tempo real, por isso que esse vídeo está parecendo uma transmissão ao vivo, não é, ele está sendo gravado, eu até vou dar uma editada, uma picotada, se for necessário, mas ele parece uma transmissão ao vivo. Então eu vou abrir a janela da cruzadinha e colocar aqui para vocês verem e fazerem junto comigo. Ó, essa é a janela que abre, é uma cruzadinha do site Hoops Hype, e abre com uma foto de Tim Duncan, assistente de dreads, o quão difícil é esse crossword nessa cruzadinha da NBA. E agora eu vou para a janela, e eu vou para baixo, eu ainda não sei o que tem para baixo nessa tela, porque eu não quis entrar. Eles fazem uma descrição, começando hoje, nós vamos estar fazendo brincadeiras interativas, crossword puzzles da NBA para o seu divertimento. Algumas das respostas serão jogadores atuais, outras antigos campeões da NBA, e outras vão ser marcas relacionadas ao basquete. Bom, tem mais algumas explicações aqui, enjoy, aproveite o seu very first NBA crossword puzzle, o primeiro que eles estão fazendo, eles vão fazer mais. E aqui o clássico, a clássica cruzadinha de americana, na Caras, na revista Caras, costumava ter muito isso. Não é tradição no Brasil esse tipo de cruzadinhas, mas na Caras eu sei que tinha, não sei se ainda tem. A cross seria o tipo horizontal, e down seria o vertical, né, nesse sentido e nesse sentido. Então vamos começar, tem tempo, tem 4 minutos e meio, é isso? Ou já estourei um minuto desde a hora que eu abri antes? Ih, será que eu estourei os minutos? Dá para ir? Vamos ver. Então lá, nesse sentido, Bob McAdoo venceu o MVP jogando por essa cidade. Ah não, peraí, tem que clicar aqui. Buffalo. Bob McAdoo jogava no Buffalo Braves, antigo Los Angeles Clippers. Agora eu posso clicar aqui, ó, um down. Retired, jogadores aposentados Mark and Corey tinham esse mesmo sobrenome. Mark Blount e Corey Blount. Isso é muito anos 90. Vamos ver essa 2 vertical. Segundo nome, o sobrenome de Rick e The Aaron Fox. Opa, opa, tem que digitar de novo o F, né? Fox. O nome de um dos maiores pontuadores da história dos playoffs da NBA. Seis letras com L. Lebron? Acho que é, né? Ele avisa se está certo ou se está errado? Eu não sei. Vamos tentando. Aqui, ó, 8 começa com N. 8. The Swoosh brand Nike. Swoosh é o loginho da Nike. Ah, gente, peraí. Você tem que clicar em cima. Nike. Estou aprendendo. Essa é a maior prova que eu não joguei ainda, porque eu não estou sabendo mexer. Número de títulos vencidos pelos Knicks desde 73. Na vertical. Não, na horizontal. Zero. 73 foi o último dos Knicks. E na vertical, o 7, o que que é? Primeiro nome do maior técnico vencedor da Euroleague. Não sei. D, D, não sei. 10. Morreu após ter sido selecionado o número 2 no draft. Len. Len Bias. Cara, ó, eu não sei muito de basquete europeu, mas tinha um jogador chamado Zélico Rebráza. Será que é ele? Um J. É isso? Acertei? Não, senão ele ficaria, ficaria sombreado aqui. Ah, então eu não sei. Então deixa eu apagar esse, apagar esse e apagar esse. Número 12. Jogou para Tibbs, Tom Tiborow, no Chicago e no Minnesota. É na horizontal. Três letras? Quem jogou? Um Chicago e Minnesota. Joaquin No... Joaquin No, não. O Derrick Rose. Jimmy Butler. Três letras? Luol Deng. Taj Gibson. É? Ah, aqui deve ser o Zélico. Eu que não coloquei, eu não dei enter no final. Aqui, ó. Nove vertical. Time de Phoenix na WNBA. Mercury. Phoenix, Mercury. Doze vertical. Número de finais perdidas pelo Orlando Magic. Two. Para Lakers e Rockets. Está divertido esse jogo. Olha. Vou fazer mais cruzadinhas no futuro. Talvez fique um pouco demorado. Vamos lá. Melhor jogador chinês de basquete de todos os tempos. Yao Ming. Yao. Tony Parker é dono desse time. Não tenho a mínima ideia. Vamos ver esse quatro aqui. Número de vezes que Carmelo Anthony fez um All-NBA Team. Esteve no All-NBA Teams. Três letras. Ten? Acertei. Ah, com três letras. Ou era two ou era ten. Não tinha outro número entre eles. Segundo nome do primeiro MVP da NBA. Quando é que começou o prêmio? Quem foi o primeiro? Não foi o Bob Cousy? Não. Bob Paddy. Brasel. Não, nem tem uma letra aqui. Nossa, eu errei e ele deu como se tivesse feito. Ah, entendi então. Mesmo se eu estiver errado, ele marca como se tivesse respondido. Então o Tern aqui pode estar errado. E o Delico também, embora já tivesse as primeiras letras. Ah, então agora eu estou aprendendo a jogar. Vamos nesse 16 horizontal aqui. A cidade que foi sede do All-Star Weekend de 2016. Toronto. To-ro-nto. Eu não lembro se era Toronto, mas com tantos ossos só pode ser Toronto, né? 18 horizontal. O último lugar onde Larry foi técnico nos Estados Unidos. Larry é o Larry Bird? Indiana? Ou ele treinou em alguma universidade? Tipo a LSU? Não, não sei. Não sei se está certo. Não vou botar. 14 horizontal. Ih, gente, isso vai demorar mais do que eu pensava. Mas vamos lá. 14 horizontal. Clay Thompson está com o contrato dessa marca de tênis. A e quatro letras. Que marca com A? Asics? Adidas, obviamente, não tem quatro letras. Eu não sei. Asus? Não, Asus é computador. 11. Primeiro nome do técnico do Warriors. Steve. Opa. Steve. Steve Kerr. Qual que era? O cinco horizontal? Vencedores da última Copa do Mundo. Spain. Então, o Carmelo Anthony não é dez vezes. Opa. Spain. Aqui, aí. One, two, three, four, five. Six. Six. Só pode ser six. Seis. Bob Parrott. Ah, o Bob Parrott. Eu tinha falado nele. Eu contei as letras erradas. Bob Parrott. Quinze. Vertical. Ah, o Tony Parker é dono desse time. Não sei. Dezesseis vertical. Primeiro nome do armador do Grizzlies. O armador do Grizzlies é o Jamorant. Quem é pra ser aqui? Eu não sei. T, quatro letras. Tyus Jones. Deve ser Tyus Jones. E esse 22, vamos ver se bate aqui com esse, ó. Útil. O sobrenome do último jogador esloveno Big Man que jogou por Toronto. Esloveno Big Man. Quem que é esloveno, cara? Dezesseis vertical. Nickname of Robin... O apelido do Robin Lopes. Robbie. Ele jogou os 522 jogos de temporada regular com a Allen Iverson. Iniciais do All-Star que o Sacramento trocou por Chris Webber. Ele mandou pro Washington e pegou o Chris Webber. Quem que ele mandou? Não lembro, gente. Não lembro. 21. Estado onde John Calipari foi técnico. Não sei. Onde o time de basquete masculino dos Estados Unidos venceu a medalha de ouro em 2016. Rio. Opa, agora deu esperança aqui. Iniciais da escolha de primeiro round do Bucks em 2015. 2015. 2015 não foi do Jabari Parker? Não. Quem que eles tem no time aí? Eles foi 14. Jogou 522 jogos com o Allen Iverson. Quem jogou com o Iverson? Eric Snow, Tyrone Hill, Mutombo, George Lynch. Não sei, gente. Eu vou perder o jogo. Quando eu perco, eu faço o quê? Quando eu não sei mais. Por que o Chris Webber foi trocado, meu? Ele veio do Bullets pro Kings. E o Kings mandou um All-Star. Que All-Star que foi do Kings pro Bullets? E esse Big Man, sloveno, que jogou pelo Toronto. Eu não sei nem se o apelido do Rob Lopes é Robby. Eu já ouvi falar, mas não sei se... Rolo. 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 Não é Robby. Rolo. Robin Lopes. E que jogador é esse? Sloveno, Big Man. Slo... Eu não sei mais, gente. Eu não sei. Como é que eu desisto? Como é que eu desisto? Ah, eu posso escolher uma e botar Review Ladder? Vamos ver se é isso. M. Cara, eu acho que foi o Mitchell Richmond. Eu não lembro do Richmond no Bullets, mas deve ser ele. M-R. Eu tinha pensado nele, mas eu falei, não, o Richmond não jogou no Bullets. Mas então acho que jogou. Ah, tem mais uma que eu não vi aqui, ó. Quando você não tem uma visão boa, mas arremessa a bola de qualquer jeito. Circus Shot? Não. Vou revelar a segunda letra, gente. Já tô desistindo, tá? Já não vale mais. Slo... Quem é esse cara? Eu não sei, eu não sei. Vou revelar a palavra. Revelar a palavra. Slocar. Nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouvi falar na minha vida. Slocar. Ouvinte aqui, ó, qual que era? Jogou com o Alan Iverson? Vou revelar também, porque eu não lembro. Aaron McKee. Puta, ele era daquele time do Sixers. Eu devia ter pensado nele. Qual que é esse 21? O estado onde ele... Com K, ou é Kansas ou Kentucky. Só tem esses estados com K, né? Quando você tem um clean look, mas você não tem uma visão e arremessa a bola. Com K ou com Y. Com S ou com Y, né? Com S ou com Y, né? Só... Só... S ou... S ou... Ah, esse aqui, ó. A marca do Cleiton, só não sei, não sei. Não sei nada de tênis. Revelar a palavra. Anta. Anta sou eu por não saber que Anta é uma marca. E esse outro aqui, Tony Parker é dono desse time? Sei lá, cara. Sei lá, não sei. As... Vel. Esses caras estão inventando coisa. Último lugar que Larry... Que Larry foi treinador nos Estados Unidos. SFU deve ser? São Francisco University? SMU. Até porque São Francisco é USF, não é SFU. E esse último aqui? Ah, deve ser YOLO. O estado deve ser Kentucky. E aqui deve ser YOLO. You only live once. Deve ser, ó. Quando você não tem... Não tem uma boa visão, mas arremessa de qualquer jeito. Tipo, ah, você só vive uma vez. YOLO. Acabei de deduzir isso. Congratulations. 228 pontos. Você completou o puzzle em 18 minutos e 40 segundos? Mentira, porque quando eu comecei já tava em 4 minutos e pouco. Mas tudo bem. Mas completou, né? Se tivesse dado errado alguma coisa, ele teria falado. Vamos lá. Coisas que eu aprendi hoje. Anta é uma marca de tênis do Clay Thompson. Aswell é o time que o Tony Parker... É o dono. Slokar era um esloveno pivô do Toronto Raptors. Enfim, coisas que eu aprendi hoje. Mas eu acho que eu fui bem. Eu sabia do Mark Blount e do Corey Blount. Poucas pessoas saberiam. Eu sabia do Zélico Rebráza. Que poucas pessoas saberiam. Acho que eu fui bem. Acho que eu fui bem. Então é isso. Acho que esse vídeo foi legal de fazer. E vai me dar muito pouco trabalho pra editar. Eu não vou precisar fazer nada. No máximo que eu vou fazer é cortar algum pedacinho que eu tava pensando. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. A dica é do Alberto Moura. Que é um assinante do Big Shot Pod. Quem não conhece o Big Shot Pod, vou deixar o link aqui em cima. Pra quem quiser ver o canal do YouTube. Tem todos os streamers do Spotify. Todos os outros que vocês querem escutar. E eu gostaria de, por fim, agradecer a participação do meu convidado. Da minha convidada. Que foi essa espinha aqui. Participou bem do episódio de hoje. Valeu, gente. E sugestões de vídeos, tipo quiz, tipo esse de cruzadinhas, vídeos mais interativos. Me mandem. Podem mandar nos comentários do YouTube, no meu Twitter, no meu Instagram, onde vocês quiserem. E até o próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu. E até o próximo vídeo no Buncha Calaca.